Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, laços fortes criou Responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens de bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém Belo pra mim é criança brincar É ouvir mil canções numa concha de mar É a chuva caindo, é o campo em flor E acima de tudo é o amor, é o amor Belo pra mim quando estou a sofrer E a treva em minha alma começa a crescer E lembrar com alegria Que além, muito além A espera de mim, existe alguém A espera de mim, existe alguém O sol que nos aquece é carinho de Deus A brisa que refresca é o beijo de Deus A flor com seu perfume é ternura de Deus O lar que nos protege é a benção de Deus Deus, Deus bom Pai Deus bom Pai nos ajude A acordar a razão Despertar, 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 compreender E numa prece agradecer O sol que nos ajude O sol que nos ajude O sol que nos aquece é carinho de Deus A brisa que nos aquece é carinho de Deus A brisa que refresca é o beijo de Deus A brisa que refresca é o beijo de Deus A flor com seu perfume é ternura de Deus O lar que nos protege é a benção de Deus Deus bom Pai Deus bom Pai nos ajude A acordar a razão Despertar, compreender E numa prece agradecer Deus bom Pai nos ajude A acordar a razão Despertar, compreender E numa prece agradecer Agora a última música É o Parabéns Espírito Homenagem ao Allan Kardec de ontem Parabéns pra você Você mereceu renascer Entre tantos bilhões Você mereceu renascer Tenha fé Tenha fé nesta vida E na vida futura também Que os anjos do céu Te conduzam Na estrada do bem Parabéns pra você Você mereceu renascer Você mereceu renascer Entre tantos bilhões Você mereceu renascer Pense sempre no bem Faça todo o bem que puder Que os anjos do céu Que os anjos do céu Te conduzam Na estrada da fé Parabéns pra você Você mereceu renascer Entre tantos bilhões Entre tantos bilhões Você mereceu renascer Entre tantos bilhões Tenha fé nesta vida E na vida futura também Que os anjos do céu Que os anjos do céu Te conduzam Na estrada do bem Que os anjos do céu Te conduzam Na estrada do bem Que os anjos do céu Que os anjos do céu Que os anjos do céu